É cada vez maior o número de pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte em Passo Fundo. E agora os ciclistas vão contar com mais um trecho da ciclovia. É até o bairro São Cristóvão. O Valderi usa a bicicleta todos os dias para ir trabalhar e também já é o exercício físico diário. O uso da bicicleta é uma forma de não gastar tempo e dinheiro com o transporte público ou com o carro. Eu uso aqui da Vila Planaltina, passo aqui pela Vila Presidente de Vargas e vou até o lado da Brigada ali. E às vezes vou até lá na 7 de setembro. Esse é o trajeto que eu faço normalmente. O nosso trânsito de Passo Fundo é meio caótico e daí tendo a ciclovia pode ser que dê mais certo porque a gente pode andar tranquilo. O novo trecho da ciclovia de Passo Fundo vai fazer o trajeto em dois sentidos. Bairro Centro e Centro-Bairro, totalizando 5 quilômetros do Parque da Gare até as proximidades do Passo Fundo Shopping. Até o momento já foi realizada a demarcação, a parte de asfalto dentro dos canteiros, como esse em frente à Escola Cecília Eticosta. E também a pintura da ciclofaixa está em andamento. Logo depois vão ser colocados os tachões segregadores que separam ela da pista de carros. E aí na sequência a pintura então das faixas de rolamento dos veículos, que também toda a avenida será sinalizada e renovada em termos de sinalização, reestruturação das pistas e dimensionamento das faixas. Assim, essa ciclovia também vai dar continuidade ao programa Passo Fundo Vai de Bici. A ideia é incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável. Aonde eu tenho que ir? Vila, qualquer vila, bairro, qualquer coisa que tem que ir, eu vou de bicicleta. Ir no mercado, fazer alguma compra, ir na loja, né? Trabalhar para vir do serviço. Tchau. 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 Tchau.